Tudo bem? Tranquilo? Posso contar, né, com vocês? Pode, sim. Muito bem. E eu queria saber se alguém pode me ajudar aí, tá? Em relação à foto. Depois alguém pode até... Eu tenho, Eduard, eu tenho. Pronto, show. Ó, essa parte aqui eu vou passar, porque o que eu quero combinar com vocês é o seguinte. Vamos relembrar o conceito de Inésia. Eu tava até aqui embaixo, ó. Conceito de Inésia. É aquele corpo que não reage, aquele corpo que não muda, né? Então, o corpo pode até estar sujeito a estar em movimento, vamos dizer assim. Mas se ele estiver em movimento, sua velocidade é constante. Lembra do exemplo lá da bolinha, do experimento de Galileu, né? Ele pode até estar em movimento. Aqui, ó. Mas ele vai estar em movimento constante, porque nenhuma força mais vai estar atuando sobre ele, né? Ou seja, foi aqui onde Galileu refutou a ideia do movimento proposto por Aristóteles. Porque Aristóteles só dizia, não, essa bolinha só consegue se movimentar se alguém estiver empurrando ela. Se a gente parar de empurrar ela, ela para. Lembra que ele dizia isso? A ideia de que ele não considerava também o atrito, tá bom? Mas Inésia é isso. Uma vez iniciado o movimento, tende a permanecer em movimento. Até que uma força contrária, um obstáculo, impeça, né? Mais na frente aqui pode ter um buraco, pode ter uma parede, pode ter um vento, né? A famosa resistência do ar, impedindo da bolinha se movimentar. É o que acontece no dia a dia, a gente sabe disso, né? Por mais que a superfície seja perfeitamente lisa, polida, né? Chega um momento que essa bolinha em atrito com o chão e em contato com o ar, vai gerando uma força de arrasto e essa bolinha vai parando. A gente sabe disso, né? Mas numa situação ideal, nós saberíamos que essa bolinha ia continuar em movimento. Tá bom? Então, para explicar Inésia, nós tínhamos dois conceitos, né? A bolinha, ela por si só, ela é incapaz de variar. Não chega um momento que ela, eita, eu tô cansei de ir devagar, vou aumentar a minha velocidade. Não, isso não vai existir, né? Então, ela vai sempre com aquela velocidade constante. Então, a Inésia, ou eu estou parado e permaneço parado, isso é o que acontece com muita gente, né? Ou eu estou em movimento, ou rapaz, eu já comecei mesmo, vou continuar. Isso não é comum? Isso é muito comum para as pessoas quando vão começar as suas atividades físicas. Ou, uma vez, a dificuldade é começar. Depois que começa, as pessoas até têm ânimo de dar sequência. Mas, até começar, a Inésia parece atuar nessa pessoa, assim, a ponto de matar ela. Tá? E isso é comum, a gente sabe. Tá bom? Aí, a gente começou a discutir uma coisa importante, que é a força. O papel da força no movimento é crucial. Inclusive, a segunda lei de Newton vai explicar o que é que a força faz no movimento. Porque, quando a gente estudou cinemática, a gente não estudava os efeitos, né? Do movimento. Se um carro desse se chocasse com a pessoa, não se importava o que acontecia. A gente só se importava em saber que o carro se movimentava. Cinemática era isso, né? Então, força, a gente entendeu que dá a ideia de empurrão, de puxão. Então, é algo que coloca em movimento, é algo que pode ser deformado, né? Isso era um conceito que era intuitivo de força, que a gente já sabe. Tá? Só que eu não tinha colocado isso aqui pra vocês. Olha como isso é interessante. E eu posso medir força? Posso. O aparelho que serve, o instrumento que serve pra medir força, chama-se dinamômetro de mola. Tá? Eu tô retomando a aula porque eu me lembrei que esse tópico era importante de falar pra vocês. E pra gente lembrar, pra resolver essas questõezinhas, tá? Esse é o famoso dinamômetro mais conhecido, ó. Não sei se vocês já viram, mas se você já viu um agente de saúde pesando um bebê, ele usa um dinamômetro de mola. É um negócio parecido com ele. Se você já viu o cara no mercado vendendo peixe, pesando peixe, pesando carne, ele pega um negócio desse aqui, ó, pendura ali no teto, em algum lugar. E aqui pendura o peso, pendura a carne, pendura o peixe. Aqui pendura, sei lá, meio que um suporte, né, de pano que coloca o bebê dentro. E aí aqui é uma mola. O tanto que essa mola se deforma, vai marcar um número. Esse número, em homenagem a Newton, é chamado de Newton. Mas antigamente nem sempre foi assim. Era chamado de quilograma-força. Quilograma é o quê? É uma medida de massa, né? E força? A força, olha, é a aplicação, é uma ação que faz aquela massa ser registrada, tá bom? Existem também dinamômetros nesse formato, ó. Ó, o ponteiro tá aqui no zero, né? Aí tá aqui, pendura, quando pendura o objeto, aí esse ponteiro sobe, ó, 0.2, 0.4, 0.6. Ele gira no sentido horário. Quando ele chega aqui, ele marca 1 newton. O que seria 1 newton, né? Seria, por exemplo, deformar... Colocar aqui 1 quilo, pra deformar aqui uma certa medida, tá? Mais pra frente eu vou dizer qual é essa medida. Não vou te dizer agora. Mas seria 1 metro pra deformar. Se eu colocasse aqui e essa mola deformasse 1 metro, tá? Seria mais ou menos 1 quilo. Mas isso não acontece, deformar 1 metro, né? A gente vai traduzir sempre em centímetros. Se deformou tantos centímetros, aí eu vou saber quantos quilos tem, tá bom? Porque na hora que eu diminuir uma coisa, eu vou aumentar a outra, né? Ó, como é que funciona? É uma molazinha, ó. Que quando ela está livre, ela tá no zero. Se alguém chegar aqui e der um empurrão nela, ó. O cara aplicou uma força de 1 newton, com uma certa direção e um certo sentido. Então tá aqui, ó. Ele ficou marcando 1 newton. E o que foi que aconteceu com a mola? A mola, ela ficou mais estendida, né? Ela ficou mais tensa, vamos dizer assim. Pessoal, vocês estão entendendo? Até aí, alguma dúvida? Tudo ok. Tudo ok, né? Tranquilão. Lembre, força, a gente vai entrar num assunto, de novo, dinâmica, que precisa daquela ideia de vetor, que um dia nós já estudamos. O que é um vetor? É uma unidade física que precisa, pra ser perfeitamente definida, um número, uma direção e um sentido. Por exemplo, essa força aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês. Qual é a direção dela? Quem lembra? Qual é a direção dela? A direção é horizontal, tá? Horizontal. E qual é o sentido? Direita. Pra direita, muito bem. Lembra, sentido é uma coisa que só existe quando souber a primeira direção. Tá bom? O sentido só faz sentido quando alguém primeiro mencionar a direção, tá bom? Vamos em frente. Ó, né? Existem muitas essas ligas, né? Essas correias, pras pessoas fazendo exercício e tal. Então, tá vendo? A força que ela tá aplicando tá deformando, né? A correia, a liga, enfim. Então, isso aqui a gente já viu na aula passada. Ó, isso a gente não viu na aula passada, né? Olha o tanto de forças que existem. Nós vamos trabalhar com todas elas? Não. Ó, força de atrito, a gente vai lá no finalzinho. Força gravitacional é a segunda lei de Newton. A gente vai falar. Força de arrasto é aquela força que a gente já falou, né? Força de resistência do ar. Força que empurra um carrinho. Também chamada de força aplicada, tá? Força de empuxo, a gente vai deixar pra estudar ela quando chegarmos em hidrostática. Tração ou tensão, a gente vai estudar também na segunda lei de Newton. Força magnética, vocês só estudam no terceiro ano. E força elástica, a gente estuda também aqui, né? No finalzinho, lá, depois de força de atrito. Tá bom? Mas é bem tranquilo. Então, vocês já viram qual é a principal obra de Isaac Newton, né? Filosofia Natural do Princípio Matemático. A gente começou a falar da Inésia, né? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Mas um corpo em movimento continua em movimento. E que movimento é esse, certo? Movimento de retilíno uniforme, né? Porque a velocidade é constante. Tá bom? Um corpo só pode alterar seu... Ó, tá aqui, ó. Um corpo só pode alterar sua velocidade se ali tiver uma aceleração. E só existe aceleração se existe força. Mas na Inésia não precisa ter força, né? Pra um movimento existir, lembra? Porque quem dizia isso, que tinha que ter força, era Aristóteles. Mas isso caiu por terra. Tá bom? Tudo bem? A gente fez essas experiências, né? A gente viu isso aí. Por que que às vezes dentro de um carro, quando o cara freia, nosso corpo é lançado pra frente? Por causa da Inésia, né? Vocês já andaram de Topic, que por exemplo, faltou... Topic é van, né? Mesma coisa. Em que faltou lugares na van e o cara te deu um banquinho pra você sentar? Se isso aconteceu, quando você sentar e ele arrancar ou frear, você vai pra frente ou pra trás com o banquinho, né? Por quê? Porque o banquinho não tá preso ao veículo. Os outros bancos estão presos ao veículo. Estão em repouso em relação ao veículo. O banquinho não. O banquinho está solto. Então, sobre ele, a Inésia atua muito mais forte. Tá bom? No caso do alpinista e tal. Enfim. Nos exemplos que a gente falava. Aqui é pra testar um airbag, né? Numa fábrica e tal. Todos os dispositivos de segurança, cinto de segurança, freios ABS, e airbag, são dispositivos que um dia foram desenvolvidos pra reduzir os danos impostos aos passageiros pelo princípio fundamental da Inésia. Tá bom? Ou a famosa primeira lei de Newton. Antigamente, chamava de primeira lei do movimento. Tá bom? Porque até então, você viu que lá em Cinemática, a gente não falou de nenhum, de nenhum cara pra dizer assim, ah, a primeira lei da Cinemática foi de fulano. Não, não existe. A primeira lei definida mesmo foi por Newton. Tá bom? Então, vamos lá. Podemos começar as questões? Hoje vai ser bem rápido. Eu só vou resolver algumas questões com vocês. E não vou introduzir a segunda lei de Newton hoje. Eu vou só explicar uma coisa antes da segunda lei de Newton, que talvez até vocês já sabem. A gente vai só relembrar, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso conhecimento sobre a primeira lei de Newton. De acordo com a primeira lei de Newton, letra A, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Verdadeiro ou falso? Me ajudem aí. Verdadeiro? Alguém discorda, Murilo? Ou é por um ler as outras alternativas? Vamos ler, né, as outras, pra ver. A A aparece e está verdadeiro, né? B, um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Se aqui fosse uma questão sobre Aristóteles, marca a alternativa do pensamento aristotélico para o movimento. Ah, era a letra B. Tá bom? Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo só pode estar em repouso. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Esse corpo também pode estar em movimento. Lembra da bolinha de Galileu. Ela pode estar parada e continuar parada. Isso é inércia. Mas uma vez iniciado o movimento, ela vai continuar em movimento. mesmo que não tenha nenhuma força atuando sobre ela. Tá bom? Então, a letra C ainda condiz com o pensamento aristotélico. Letra D. A inércia de um corpo independe de sua massa. É verdadeiro ou falso? É falso essa aí? É falso. Porque eu disse também. Minha gente, é mais fácil empurrar um carro pequeno ou um carro grande para tirar ele, sei lá, de um atoleiro, de um buraco. É mais fácil. Um pequeno, né? Um pequeno porque ele tem massa menor. Então, quanto mais massa, mais inércia. É verdade. Um corpo grande, parado. Por que é que é difícil algumas pessoas se locomoverem? Ou porque ela deve ter algum problema de locomoção. Ou, provavelmente, quem é mais gordinho, né? Tem uma mobilidade mais reduzida do que o mais magro. Você vai ver se isso é verdade ou não aí na prática, tá? Letra E. Não me levem a mal os gordinhos. Eu só estou falando um princípio da inércia. Ou da física. Letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Não, isso nada mesmo. Eu faço também. Eu acerco a A, né? Então, quem disse a A, acertou, tá? Vamos para a segunda. Baseando-se na primeira lei de Newton. Depois vocês me dizem se alguma dessas questões era parecida com a do livro. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo. Pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos no seu interior. Será se isso é verdadeiro ou falso? A gente até já viu isso lá no início desse ano, sobre trajetórias, né? Letra B. Vamos ler as outras. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, nós estamos impedindo que na ocorrência de uma frenagem, que o pessoal chama de freagem, viu pessoal? Sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. E aí? Será se a vida mais verdadeira do que a A ou não? Bom, vou seguir, tá? C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Isso é verdade ou é falso? Ah, o professor acabou de confirmar que não. Pois é, na questão anterior, né? E letra D. O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem de um referencial que foi adotado. Falso também. Isso, falso. Porque depende. Depende da superfície, se ela é perfeitamente lisa e tal. Depende se o referencial é a terra. Isso lá no espaço não acontece assim, necessariamente, né? Então, minha gente, a alternativa correta é a letra B, né? B. Lembre. Pegou a questão que fala de cinto de segurança, freio ABS e airbag, leia só por segurança. Mas você vai ver que aquilo está relacionado com a primeira lei de Newton, tá bom? Terceira questão. As estatísticas indicam que o uso de segurança que deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionada à que lei? De Newton, né? Exatamente. Porque a gente... Não, está bem óbvio isso aí, porque é o que a gente está estudando, né? Pois é, Vitória. E tem gente que ainda fica, meu Deus, e agora? Será que não é isso, Del? Bem, gente, nós vimos alguma coisa sobre Snell, Ampere, Homes? Não. Esse ano a gente ainda vai ver a primeira lei de Kepler, é verdade. Para quem gosta aí de astronomia, da Olimpíada, talvez até já estudou. Mas ninguém está vendo isso ainda. E a outra dica que eu dei foi cinto de segurança. Está relacionado, né? A prevenção das lesões provocadas pelos movimentos dos carros, uma freada brusca, alguma coisa do tipo. Isso é... Quem estudou movimento e as causas de movimento foi Newton. Então, a primeira lei de Newton, seguramente. Tá certo? Também chamada de... Lembrando. Também chamada de leis do movimento, tá? Quarta, julgue as afirmações abaixo. Ei, Teto, você quer julgar? Vai chamar ela de quê? De alguma coisa? Só fofoqueira, só letra A. Não, não é isso. Verdadeira ou falsa? É. Julgar é se é correto, incorreto, verdadeiro ou falso, né? Porque na cabeça da gente julgar é outra coisa, né? Mas, ó, letra A. Se um corpo, sobre a ação de várias forças, está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso. Será se é verdadeiro ou falso? Letra B. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Entre A e AB, qual seria a mais verdadeira? A, B. A, B. Vamos às outras. C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme em qualquer direção. Eita, agora deu uma bugada. Agora apareceu muito com essa C. Ah, Maria, bugada, gente. Tá vendo? E letra D. Um objeto, sobre a ação de várias forças, está em equilíbrio. Isso significa dizer que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E agora? Apareceu demais uma alternativa com a outra, não foi? Alguém se arrisca para a gente revelar a resposta? Aqui parece mais certo. Parece ser a D. Certo, mais alguém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou revelar essa questão para vocês, mas eu vou mostrar onde é que está o erro de cada item. Isso é importante em questões teóricas. Inclusive, eu tinha um professor até na faculdade que ele não dizia, ele não achava bom a gente só marcar a correta, não. Ele dizia, marca a correta e justifique as falsas. Não sei se isso já aconteceu alguma vez com vocês, com algum professor em alguma escola. Então, quem dizia... Já, já aconteceu comigo já isso aí. Pois é. A D realmente é a correta. Vamos explicar por que cada item está errado? Letra A. Se um corpo, sobre a ação de várias forças, está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso. Falso. A letra D já mostrou a A por que ela está falsa. Porque ele não pode só estar em repouso, ele também pode estar em MRU, né? Que é a ideia da inércia. O que é um corpinho em equilíbrio, Edson? Um corpo que pode estar em repouso ou em movimento. Ih, Edson, sabia que a gente está em equilíbrio e ela está em movimento, não. Minha gente, quem já viajou aí de avião? Não já viu que você pode pegar um copo, um líquido no copo, colocar naquela bandejinha que você, né? Baixa da poltrona da frente. E o corpo parece que não está se movimentando nada. O líquido parece que está repousando paradinho. Ali é uma prova que a gente está em equilíbrio. O movimento que a gente está descrevendo naquele momento é constante. Ah, movimento constante? Então, é a mesma coisa que eu estivesse em repouso, né? É, é por isso que a Inésia explica dessa forma. Tanto faz eu estar em repouso, como eu estar no meu carro aqui a 200 km por hora durante a viagem toda. É como se eu estivesse em repouso, tá bom? B, um movimento permanece, um movimento não, um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Olha aí por que é que é falso, né? Um corpo, ele permanece em MRU quando nenhuma força está atuando sobre ele. Mas, se tiver... Eu não posso generalizar e dizer isso para repouso. O corpo só está em repouso quando nenhuma força está atuando sobre ele. Não, se você estiver estudando aí em casa, com seu celular em cima da mesa, o caderno em cima da mesa, o objeto está em repouso, não tá? Sim. Eu estou dizendo que nesse momento ele só está em repouso porque nenhuma força está atuando sobre ele. Não, aí no mínimo tem duas forças atuando sobre ele. A força peso, que puxa o objeto para baixo, é tão provável que se você descuidar o objeto cai na mesa, não é não? E a força de sustentação da mesa, que a gente chamou de normal na aula passada. E que força é essa? A força de sustentação, a força que a mesa impõe para sustentar o seu objeto. Quando você coloca na sua mão, a força está aplicada pela sua mão. É tanto que se for a mão de um bebê, você bota qualquer coisa na mão de um bebê? Não, porque não vai ter a força de sustentação, a força normal. Entendeu, minha gente? Por que é que a B está falsa? Fale-se agora para sempre. Pronto, muito bem. E a letra C, onde é que está o erro da C? Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, como se dissesse assim, todas as forças que tem sobre um corpo, a soma delas resultou em 0, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, em qualquer direção. Quando todas as forças que atuam no corpo for 0, ele pode permanecer em movimento uniforme, mas em repouso não. Para um corpo estar em repouso, tem que ter força sobre ele, né, Dizão? Tem, tem que ter força sobre ele. Mas essas forças que atuam sobre ele, as mesmas que eu mencionei na B. Força normal, força peso. Futuramente, se esse objeto está pendurado, né? Com certeza na casa de vocês pode ter um lustro, uma luminária, alguma coisa que está pendurada no teto por um fio. Então, tem uma força ali, tem um fio que está sustentando o objeto. Força que é aplicada através de fio é aquela que a gente vai chamar de tração. Tá bom? Quando um carro puxa um reboque, é porque ele está tracionando o reboque. A força se dá através do pin do reboque. Tá certo? Através de uma corrente. Quando um carro puxa outro carro que, sei lá, teve pane seca, teve algum problema... Vocês sabem o que é pane seca, né? Sem combustível. Tá certo? Sem gasolina. O cara amarra uma corda, né? Alguma corda desse tipo e puxa o carro, não é não? Quando ele está puxando, vai ali e pega naquela corda para tu ver se ela está mola ou se ela está dura. Ela está tensa. Ela está tracionada. Está dura. Porque a energia de transmissão, a força de transmissão está se dando através dela. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão? Podemos avançar? Vou me avisando aí em que horas já são, viu? Estou avisando. Aliás, estou avançando, tá? Quinta questão. A tendência que um corpo apresenta de manter seu estado de movimento retilíneo ou de repouso é conhecida como? Isso aí é difícil, né? A tendência que um corpo apresenta de manter seu estado de movimento retilíneo ou de repouso é conhecida como? Velocidade, força, aceleração, inércia ou impulso? Inércia. Não sei. Inércia, né? A tendência que um corpo tem ou de ficar em parado ou de ficar em movimento uniforme, a gente já me diz inércia. Tá? É, o senhor quer me dizer que um corpo só fica em repouso ou em movimento uniforme? Não. Existem corpos que ficam em movimento retilíneo, aliás, em movimento uniforme variado, em movimento circular, né? É, existem. Aí esses daí... Ah, esses daí não estão inércia, né? Professor. Fica lá. Aí quando o corpo está em movimento variado é porque tem força sobre ele? Tem força sobre ele. Primeiro, vamos entender uma coisa. Para ele estar em movimento variado, tem aceleração, não é não? Tem aceleração. E aceleração, vocês vão ver na segunda lei de Newton, que ela está intimamente ligada à força. Uma coisa só está acelerada porque por trás alguém está aplicando uma força em algum lugar. Isso é óbvio. Um carro acelerado, pode olhar que o cara está com o pé, né? Pressionando o acelerador. É uma força que está sendo aplicada. E aquela força se transmite para o sistema, né? De motor e tal. E ali vai queimar mais energia, vai gerando mais combustão. Essa coisa aí de energia e combustão, vocês vão ver no segundo ano, né? Espero que seja comigo, né? E aí vocês vão ver que tem uma explicação para cada situação dessa, tá bom? Mas se tem aceleração, por trás tem uma força. Eu só não poderia falar de força lá no movimento uniforme variado porque a vez era só agora, tá bom? Ok. Vamos lá. Penúltima questão. Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, olha como essa questão já é mais interessante. Nós podemos afirmar o quê? Entenda como é a pergunta. Quando a força resultante, quando todas as forças, porque o que é força resultante? É o resultado de todas as forças que aplicam num corpo. Lembra? Alguém está puxando um cabo de guerra, o cabo para um lado, o outro está puxando para o outro. Se as forças são iguais, o cabo de guerra não sai para lugar nenhum, mas quando uma força é maior do que a outra, alguém ganha na disputa, não é assim? Então, a força resultante seria o quê aí? Seria a subtração da maior força pela menor. Quando duas forças juntas puxam um carro para tirar de um atoleiro, a força resultante é a soma das duas forças. Então, quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, quando todas as forças que atuam num corpo é nula, o que é que eu posso afirmar sobre ele? Letra A, que sua aceleração é constante. B, que sua velocidade é constante. C, que seu movimento será uniformemente variado. D, que seu deslocamento não vai existir, é nulo, ou que sua velocidade é nula. Vocês estão ouvindo a Laura participando aí? Digam aí. Assim, não em relação a Laura, não em relação a questão. Pessoal, quem não tiver... Letra A. Ah, perdão. Pode dizer. Letra A. Mais alguém? Concorda ou discorda, Larissa? Eu acho que vai ser a letra B. Mais alguém? Lembra, minha gente, quando a força resultante que atua num corpo é nula, sabe o que isso quer dizer? Que naquele corpo não tem mais força. Aí eu acabei de explicar isso. Se não tem força, vai ter aceleração? Não. Não, né? Então, aquela bolinha que Galileu jogou, a gente percebeu que ela não tinha mais força atuando sobre ela, mas ela continua em movimento. Mas que movimento é esse? Uniforme. Porque a velocidade é constante. Constante até parar, né? Tudo bem, pessoal? Então, ah, me esqueci de colocar essa resposta, né? Mas é a letra B, tá? Aí eu, pronto. Fiz questão agora de pegar uma questão bacana, uma questão do Enem, pra vocês verem a diferença dessas questões comuns, pras questões do Enem. Tá? Questão que caiu já em 2017, ó. Em uma colisão frontal, ou seja, em um choque de veículos entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves em órgãos internos. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Se você chegar dentro do carro e você pegar o cinto de segurança e levemente você puxar ele, ele levemente vai com você. Igual quando você vai usar ele, vai colocar, né? Mas agora faça o seguinte, puxe bruscamente, pra você ver se ele não trava. Então, numa batida, numa colisão, isso pode ferir alguns órgãos internamente das pessoas, tá? Mesmo salvando a vida delas. Então, pensando na segurança desse produto, um fabricante automóvel realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes, olha como as questões do Enem é bem elaboradas, tá? Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração. Ou seja, vocês vão... Eu já ia dizer, vocês um dia vão ver, né? Mas Deus me livre, né? De vocês passarem por uma colisão. Mas é uma coisa muito rápida. Se você conhece alguém que já passou, alguém vai dizer isso. Não é muito rápido, a gente não vê nada e tal. É mesmo, olha aí, ó. Uma colisão de 0,3 segundos, né? Tão rápido quanto piscar um olho. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetro. O que é isso, Edson? São dispositivos que, dependendo do impacto, eles vão registrar um valor, vão gerar um gráfico, tá bom? Esse equipamento registra o módulo de desaceleração do boneco em função do tempo. Olha aí. O quanto que o boneco desacelerou, né? E se essa coisa está em função do tempo, então você vai ver que isso vai gerar um gráfico. Eu não sei se vocês já estão estudando isso com o Fredson. Mas uma função de primeiro grau gera um gráfico, né? Que é uma reta. Uma função de segundo grau gera um gráfico, né? Que é uma parábola. E aí vai. Tá bom? Então, quando na física, na biologia, na química, na matemática, disser que uma coisa está em função do tempo, em função de outra coisa, pode ter certeza que isso vai gerar um gráfico para o telespectador visualizar melhor. Tá bom? Então, os parâmetros como massa dos bonecos, as dimensões dos cintos e a velocidade, imediatamente antes e após o impacto, sempre foram os mesmos para todos os testes. Porque ele quer analisar o fenômeno em si dos cintos. Então, ele não podia botar coisas diferentes, né? Teve que colocar o mesmo boneco, com as mesmas dimensões dos cintos e as mesmas velocidades. Só para ver qual desses cintos causava mais danos ao passageiro. Tá bom? Então, o resultado obtido está no gráfico da aceleração por tempo a seguir. Vou colocar o gráfico, tá? Não achem estranho. Sabe por quê? Porque o cara pegou num gráfico só e botou vários cintos, ó. O cinto que tem esse tracejado, que no caso é esse, ó, é o cinto de número 1. Vocês querem interpretar como é que isso funciona? Não tenham medo de gráfico, minha gente. Gráfico, por incrível que pareça, é sempre uma questão, às vezes, mais fácil do que outra quando não tem o gráfico. Quando só tem os dados para você jogar numa fórmula. Mas, o que muito professor bota na cabeça de aluno, ou que também, às vezes, nem sabe resolver, é de que o gráfico é difícil. Mas não é. Quer que eu analise com vocês aqui? Ó, esse gráfico, desse lado aqui, ó. Todo plano cartesiano... Todo gráfico não vem para um plano cartesiano? Vocês estão aí, né? Acompanhando? Pronto. Todo plano cartesiano, ó. Aqui é o eixo Y, e aqui embaixo é o eixo X, não é verdade? Nesse gráfico, o eixo X é o eixo do tempo. Por que ele foi só de 0 a 0,30? Porque a própria questão disse que as colisões só duraram no máximo 0,30. E aqui no eixo Y, está dizendo o quanto que cada cinto pode ter alcançado de aceleração. Ó, 0, 40, 80, 120. Meu amigo, você chegar a uma aceleração de 200 metros por segundo ao quadrado, essa pessoa morre. Pode ter certeza. Né? E por que alguém não morreu, Edson? Ah, porque estavam usando bonecos. Né? Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Na Fórmula 1, para quem gosta de Fórmula 1, um dia já ouviu essa expressão. Eita, fulano bateu a 2G, a 3G, a 4G. Né? Felipe Massa, um ano aí, recebeu uma pancada de uma mola de um carro que ia na frente, e essa mola veio batendo o capacete dele a 3G. Se fosse a 4G, tinha sido fatal. O que significa isso, 3G? 3 vezes a gravidade. A aceleração da gravidade. E quanto é a aceleração da gravidade? 10. 3 vezes 10, 30. Então, uma aceleração de 30 já é muito. De 40, bom, então imagina de 200. Sabe o que é que, então, eu chego a concluir? Que esse cinto que chegou lá em cima, ó, quase a 200, é o cinto que eu menos devo usar, né não? Que é como se dissesse assim, ele só vai funcionar quando o carro tiver quase a 200 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão me entendendo? Então, pelo que eu disse, eu acho que eu já dei a resposta pra vocês. Não foi? Qual desses cintos seria o mais interessante? Ah, e tem ainda outra gravante. Aqui é um cinto que chega a um valor de aceleração muito alto, e no instante, é... Como é que eu posso dizer? Faz isso de maneira muito brusca, muito rápida, ó. De 0,10 a 0,20. É interessante que esse movimento se dê mais lento. Como, Edson? O cinto demora a funcionar? Não, não é isso que eu quero dizer a vocês. É que o processo de impacto, o cinto consiga transformar esse impacto de uma maneira mais branda, pra não interferir, não ferir os órgãos internos do corpo humano. Eu acho que, diante de tudo que eu disse, vocês já saberiam fazer a questão. Qual cinto vocês acham que era o mais interessante? Esse é o cinto número 1. Esse é o cinto número 2. Esse é... Cadê, cadê, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esse é o cinto 4. Esse é o cinto 5. Ah, o cinto 3. Ah, o cinto 3 é esse. É porque... Deixa eu ampliar pra vocês verem. Ó, é um bocado de bolinha, né? Perto um do outro. Esse é o cinto 3. Pronto, me digam aí. Se vocês fossem fazer essa questão hoje, qual questão, qual cinto era o mais... É, o que oferecia menos risco de lesão ao motorista? O 2. Mais alguém? O 2. O 2, né? Depois de tudo que eu disse, ó, é o cinto que oferece menos aceleração e leva mais tempo. Como se dissesse assim, ele demorou pra funcionar? Não, não é isso que eu quero dizer. Demorar mais tempo é significar que ele faz com que a pessoa consiga se sentir mais confortável, porque demorou uns segundinhos a mais pra poder... Não é acionar em si, mas é todo o movimento acontecer. O movimento de acionamento, o movimento de recuada do cinto, né? Entendeu? Porque se ele for muito brusco como esse, muito brusco como esse, muito brusco como esse daqui... Ah, meu amigo. Pode ter certeza que se não matar, alerja. Tá bom? Se não existisse o cinto 2, o cinto 4 poderia ser, ó, né? Mas como existe, a alternativa correta é o 2, tá bom? Eu não coloquei aqui, porque eu não me liguei, né? Eu acho que da questão anterior até a próxima... Eita, que Laura tá aqui, tá hoje, hein? Então, o cinto 2 é o mais interessante, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Já são que horas? 9h48, pronto. Vai ser o tempo mesmo que eu queria. Tá? Em 12 minutos eu termino minha explicação e a gente encerra, tá? Pra poder eu entrar na segunda lei de Newton... Lembra que eu falei que a segunda lei de Newton é uma lei que é voltada pra o cálculo? Lembra? Então, eu vou recordar com vocês algumas coisas que a gente viu lá em vetores, tá? Agora, sendo usado pra força. O que é um sistema de força? Lembra que sistema é um conjunto, né? Então, as forças, elas podem concorrer de maneira paralela ou não? Vamos falar das que são paralelas. Existem dois casos. Primeiro e segundo. O primeiro é aquele que diz assim, ó... Alguém tá puxando um objeto pra direita e outra pessoa também tá ajudando ele e puxando pra direita. Então, a força resultante de todas as forças que atuam no objeto é de quanto? Ó, esse objeto precisa ser puxado pra direita por uma força de 4 nítulos, senão ele não sai daí. Se esse carinha tá aplicando 2 e esse carinha tá aplicando 1, o B precisa aplicar quanto? Pra puxar 1 e 1 também, né? Então, vocês entenderam. Quando o objeto precisa ser puxado por várias forças pra mesma direção e mesmo sentido, é só somar, pessoal. Tá bom? Então, lembra? Para onde é que vai o movimento? O cachorro vai pra frente ou a mulher tá puxando ele o suficiente pra trás? O cachorro vai pra frente. Isso. Então, por isso que os cachorros, quando andam, esse barbante aqui, né, anda sempre muito esticado, muito tenso. Porque é uma força aplicada a fios, né? É uma força tensora. Mas, ainda assim, o cachorro vai, né? Estão pra frente. É. Principalmente os cachorros aí mais potentes, né? Bom, enfim, vocês sabem. Então, mas, na verdade, ele vai pra frente com que quantidade de energia? Com que quantidade de força? Deixa eu voltar pra vocês verem o número. Ele vai pra frente com 5 N. Porque ele tem 5 N a mais do que o que a dona aplica sobre ele. E como é que a gente sabe disso? Porque, ó, uma força pra um lado, uma força pra outro, o resultante é subtrair. Tá? O resultado disso é fazer uma subtração de uma força menos a outra. Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilão, né? Vocês só recordaram aí o que a gente já tinha visto em vetores, né? Vamos aplicar agora dois últimos casos. O terceiro caso é quando as forças são concorrentes e perpendiculares. Vocês até já sabem. Quando elas têm direções e sentidos perpendiculares é quando o ângulo entre eles forma 90 graus, né? Alguém tá aplicando uma força pra cá com uma certa quantidade de Newton, alguém pra cá com uma certa quantidade de Newton. Mas o ângulo entre eles agora é 90. Tá aqui, ó. Mulher puxa isso aqui pra cima. O homem puxa isso aqui pra cima. Os juntos, eles conseguem carregar o balde. Mas o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, a força resultante que sai pelo meio, né? A força resultante que sai pelo meio vai sair com que valor de intensidade? Bom, um cara que mostrou essa explicação pra triângulos retângulos foi Pitágoras. Então, vocês já viram isso muito em matemática. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tá bom? Tranquilo? A gente vê já um exemplo. Posso avançar? Lembrando que quem não tá conseguindo usar o microfone, alguma coisa do tipo, né? Se quiser deixar a pergunta aí no chat e alguém que tem o microfone e quiser fazer a pronúncia, pode ficar à vontade, tá bom? Já que eu não tô visualizando. Vamos pra último caso. O último caso é quando as forças concorrentes são oblíquas. O que é isso, certo? Quando o ângulo é diferente de 90. Botem na cabeça de vocês. Ou o ângulo é 90, ou é diferente de 90, né? Ou é aquele caso que eles são paralelos. Ambos para o mesmo lado ou para lados opostos, tá? Ó, coloquei aqui pra vocês verem o que seria o oblíquo, né? Os dois caras puxam o barco pra o mesmo lado, na mesma direção, no mesmo sentido. Aqui um puxa pra um lado, outro puxa pra outro a 90 graus. Mas o barco vai pra onde? Vai pelo meio, não é assim? Vai pela resultante. Aí essa figura, né? É de 90 graus, porque eu não tinha encontrado uma com um ângulo diferente de 90 graus. Mas imagine que aqui tem um diferente de 90. Se for diferente de 90, aí agora a fórmula não é mais Pitágoras. A fórmula é essa. Lei dos cossenos. Eu não sei se vocês recordam, mas a gente já viu também essa fórmula. A gente usou ela onde, né? Lá quando a gente estava estudando vetores, também a gente chamava do método do paralelogramo. A gente formava o paralelogramo dos vetores. E pra calcular o vetor resultante, que aqui a gente vai chamar de força resultante, a gente usava essa fórmula. Tá bom? Deixa eu dar um exemplo pra vocês verem. Ó. Tá aí ela, né? Uma observação importante. Toda vida que vocês forem precisar usar essa fórmula, vocês vão ver que vai vir uma tabelinha dessa. Pra vocês usarem o cosseno de 30, o cosseno de 45. Porque o que é cosseno? Seno, cosseno e tangente são razões trigonométricas. Eu mesmo, na nossa disciplina de física, já venho falando delas algumas vezes, né? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção é nesse sinal. Tá? Esse sinal, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Vai depender sempre do cosseno. Quer ver? Dê uma olhadinha aqui em cima, ó. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O de 150 também é raiz de 3 sobre 2. A diferença é que é negativo. Dá pra vocês verem? Deixa eu dar uma ampliada, ó. O de 30 é sempre igual ao de 150. Só que um é positivo e o outro é negativo. O de 45, né? Eu não coloquei aqui, né? Infelizmente. Ah, eu tô vendo que aqui tem um erro, galera. Aqui não é raiz de 1 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2, tá? Pelo amor de Deus. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Deixa eu falar do de 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. É a mesma coisa que o cosseno de 120. Só que o de 120 é negativo. Então, Edson, eu já entendi. Os cossenos que forem menores que 90 sempre são positivos. Alguém chegando a hora dessa? Bom, mas não vai ser possível permitir. Porque não tá mostrando aqui, tá? Vocês estão vendo. Vou dar sequência. Todos os cossenos que são menores que 90 são sempre positivos. Ah, agora sim. E todos os cossenos que são acima de 90 e menor que 180 são negativos. Percebem? Tá bom? Se eu ensinar essa matemática pra vocês, eu ia dizer o seguinte. Quer aprender esses valores todos de cabeça? É só perceber aqui, ó. O de 60 é igual ao de 120. Porque sempre a soma tem que ir. Sempre a soma dos ângulos tem que dar 180. Então, quando esse ângulo somado a 180, os seus resultados são iguais. São iguais. Olha o de 30. De 30 com 150, né? É. Então, olha se o resultado não é o mesmo. Só muda de sinal. Tá bom? Se eu tivesse botado aqui o de 0, vocês iam ver que o de 0 ia ser igual ao de 180. O de 0 era 1. O de 180 é menos 1. Ok, pessoal? Então, vamos lá pra gente terminar. Vou dar um exemplo pra vocês verem. Ó. Se o cara aplica aqui em A uma força de 4 N. E em B uma força de 3 N. E o ângulo entre eles é de 60. Qual vai ser a força resultante aqui? Bom, 60. Tá aqui, ó. É um cara que vai ser positivo. Então, eu vou usar a fórmula com ele positivo, tá? F R ao quadrado é igual... Quanto é F1? 4. Então, fica 4 ao quadrado. Quem é F2? 3. 3 ao quadrado. Mais 2 vezes 4. Vezes 3. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Não é o do 120, não, tá? É o do 60. Então, vamos seguir. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Quanto é 2 vezes 4? 8. Vezes 3? 24. Quanto é o cosseno de 60? Vamos olhar lá na tabela. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. E quanto é 1 sobre 2? 0,5, né? Então, minha gente, eu tenho aqui, ó. 16 mais 9, 25. E quanto é metade de 24? Quanto é 24 vezes 1 sobre 2? É 12, né? Então, 25 mais 12, 37. Vocês percebem que aqui ainda está a força ao quadrado? Então, esse quadradozinho vai passar ainda para o lado de lá. Em formato de quê? De raiz, né? Então, pronto. O resultado seria raiz de 37. Toda vida que você calcular a força, a resposta vai ser em Newton. Sem homenagem ao Sr. Isaac Newton. Tá bom? A resposta pode ficar assim como a resposta você poderia extrair, né? Quanto é a raiz quadrada de 36? Me ajudem aí. 6. Pronto. A de 37 é um pouquinho maior que 6. Seria 6,1. 6,09, talvez. Tá bom? E agora o último caso. O último exemplo. É. Eu agora quero saber a força resultante que se aplica aqui, ó. Esse ângulo é quanto? 120. Eita, 120. Vai ficar negativo o cosseno, né? Então, nessa fórmula, vocês vão ver que eu vou usar a mesma fórmula. Só que lá no final das contas, isso aqui vai se transformar no menos. Tá bom? Vamos ver. Vamos lá. Mesma fórmula, né? Quanto é F1? Vou dizer que F1 é 3 e que F2 é 5. Tá bom? Então, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 5 vezes o cosseno de 120. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Deixa eu dar uma ampliada, né? Pra vocês verem melhor. Não fica melhor assim, né? 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 3 é 6. Vezes 5 é 30. E quanto é o cosseno de 120? Se você for lá na tabela, 120 é menos 1 sobre 2. Menos 0,5, né? Tá bom? Então, vamos terminar. 9 mais 25, 36. 36? Não, pelo amor de Deus. 9 mais 25 é 34, né? 34. Deixa eu ver se aqui virou uma imagem. Porque aqui a gente corrige na hora. É, virou uma imagem, infelizmente. Tá? Mas aqui é 34, tá? Menos. Por que que aqui virou um menos, Edson? Porque, ó, é mais 30 vezes menos 0,5. Mais com menos é menos. Tá vendo? Quando o ângulo é menor que 90, aqui continua mais. Quando é maior, aqui vira menos, tá? Então, aqui não é mais 36, é 34, né? Menos 15. Quanto é 34 menos 15? Eu devia corrigir isso, né? Pra não ficar tão feio. Não sair na mídia. Não é isso que você tá pensando, não, Ana. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu tô, não sei os outros. Eu também. 34 menos. Quanto é metade de 30, pessoal? Pergunta difícil, hein? 15, né? Tá bom? Então, a conta verdadeira é essa. 35 menos 15. Que dá quanta? 35 menos 15. 19, é? 20. 20? 19, não. E aí, gatinha? E aí, não é vocês, não. É Laura. 34, eu pensava que era 35. Pronto. Então, é 19, não é isso? Aqui é bom que vocês aprendam. Yes. Vocês aprendem tudo, tá vendo? Então, pronto. O resultado seria... 19, raiz de 19 N, tá? Ó, o 2zinho ainda passa pra cá em formato de raiz. Pronto. Vira a diferença? Quando o ângulo for menor que 90, a fórmula continua mais até o fim. Quando for menor que 90, aliás, maior que 90, aqui no finalzinho vai se transformar no menos, porque os valores dos cossenos são negativos. Por isso que aqui diz, ó, depende do cosseno. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Aham. Pronto. Agora, é a vez de vocês. Tá? Hoje eu não vou passar a atividade pra casa do livro. A única coisa que eu vou passar é isso daqui. Façam aí um print da tela, alguma cor do tipo. E só me deem essa resposta. Quem ainda não mandou a atividade, pode mandar junto com a atividade. Manda uma foto da atividade e manda uma foto dessa lâmina aqui do slide resolvida. Tá bom? Quem já mandou, pode fazer agora até quase instantaneamente. Esse resultado aqui vai dar quanto? Lembre de colocar o resultado e de colocar o vetor resultante. Tá bom? Bota o vetor resultante de outra cor. Deixa eu logo resolver um pra vocês verem como seria. Botar o vetor resultante aqui de outra cor seria. Ó. Esses dois estão pro mesmo lado, não estão, galera? Isso quer dizer o quê? Eu vou fazer que tipo de conta aí? Pessoal, um de cada vez, por favor. Uma soma. Vou fazer uma soma. E o vetor resultante vai ficar desse tamanho, né? Oxe, por que é só desse tamanho? Não tô entendendo. Ora, ficou desse tamanho porque é a soma desse com esse. Aí ele fica maior do que eles, né? E o resultado fica quanto? 14 N, né? Tá bom? Tranquilo? Eu vou bem aqui, que eu usei uma caixinha, né? Eu não sou besta. Eu volto aqui e boto aqui. Aí escrevo, ó. A força resultante. Vou fazer bem bonitinho, rapaz. Que aqui é... Aqui é... Agora aí eu digo habilidade. Aqui tem toque, né? Então, ó. Tô brincando. Então, ó. Pronto. Tá? Tranquilão. Pronto. Aí tem que fazer e mandar pro senhor, né? É, me mande. Já que não vai ficar atividade pra casa, vocês... Só pra ver se vocês entenderam. E se eu expliquei... Pra mandar ainda hoje, né? É, mande. É rapidinho. Se vocês não tiverem muito o que fazer, quando terminar a nossa aula aqui, a partir de agora, vocês já conseguem fazer. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Faça um print da tela. Tudo bem. Ok. Algum curva do tipo. E aí, em breve, vocês me mandam. Eu quero agradecer aí, tá? A audiência, a paciência de vocês. Lembrar aqui, eu acho que é Vitória que disse que ia fazer, né? As fotos pra mim enviar. Aham. E eu pequei só em cinco minutos, né? São dez e cinco. Mas é isso. Tá bom? Tranquilão? Tranquilão. Show. Beleza. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais a aula de hoje, tá? Mesmo já entrando um pouquinho em cálculo, mas vocês vão ver que os cálculos é muito fácil desse assunto. Nem se compara com os outros. Bom? Foi massa, foi massa. Arrasou, como sempre, né? Foi, valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Falou. Me manda a foto, Vitória. Ah, Vitória saiu bem. É o povo dessa sala que quer ver tu lá. Tu nunca tá apto. Nosso cara. Né? Mãe tá dando a foto com tu pra ver se tu para, é? Hum? Hum? E aí? Hmm? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.